Porque o bom profissional, o bom caçador de cachorro, ele é difícil arear no mato. Por quê? Porque ele vai... Porque se eu não quero fazer vareda para os meus amigos não acharem, eu faço só cortando. E eu passando cortando, eu sei para onde eu vou, para onde eu venho. No costo do facão. Todo caçador, o que seja desesperador de espingar, ele sabe quando o cava subiu e quando o cara desceu do mato. Porque isso aí, se o cava tiver experiência, ele sabe. E parceiros da mato, então estou naquele vídeo lá sobre as estrelas. E se não tiver estrela na noite? É você analisar o mato de dia. Porque o bom profissional, o bom caçador de cachorro, ele é difícil arear no mato. Por quê? Porque ele vai ver a diferença no próprio local que ele vai andar. Então, muitos espertos, ele faz logo o sinal na caça do pau, para saber onde ele vai passando. Muitos deles correm, muitos deles vão quebrando o gai com a mão, para ele não rodar, porque o mato é parecido. Então, se ele fizer isso aí, ele não vai se rodar. Porque ele está sabendo por onde ele está entrando. Porque para o lado que o cachorro vai coar, e ele voltar para aquele batidão ali, ele vai achar ele. Se andar sem a estrela é ruim. É ruim. Mas você tem que aprender a andar no mato e conhecer por onde você está passando. Porque o mato é parecido, principalmente de noite. Você passa no local e diz, eu já passei aqui e não tenho passado. Mas se ele não fizer nenhuma amostra na boneca do repassar, ele se perde. Isso não é só ele não, isso é qualquer um. É qualquer um caçador que você procurar dessa forma aí, ele diz. Se você não caçar na noite clara, e você não tiver um material bom, você se roda. Porque o mato é parecido. Principalmente de noite. Você pegou uma lanterna, você está perdido. E você tem que andar lá naquele local de noite, você tem que andar de dia, para você fazer uma batida. Mesmo, não, eu não quero fazer vareda. Muito bem. Mas está aí cortando uns pau, por onde você vai andar. Porque se você fizer cortando uns pau, por onde você vai andar, você nunca vai se perder. Porque sempre você vai passar por aquele local que você passou. Mesmo que seja de noite, você vai ter que passar ali. Porque se eu não quero fazer vareda, para os meus amigos não acharem, eu faço só cortando. E eu passando cortando, eu sei para onde eu vou, para onde eu venho. No costo do facão. Andar no mato. Às vezes até de dia. Aí você diz. Mas eu não vou fazer uma vareda, não vou fazer um batido e nem um caminho. Eu vou passar algo aqui, para me diferenciar de meus amigos. De que forma? Tem que fazer cortar da direita para a esquerda. Porque só quem corta da direita para a esquerda, é canhoto. E como é que eu vou saber se todas as caminhas que eu faço dessa forma, é um canhoto que fez? Porque se eu vou descendo, eu tenho que cortar aqui, ó. Eu tenho que cortar toda a vareda aqui da direita para a esquerda. Porque vai identificar o corte do facão. Um todo caçador, o que seja de esperador de espingar, ele sabe quando o cabra subiu e quando o cara desceu do mato. Porque isso aí, por causa do bico de gaita do facão. Porque ninguém corta pau dessa forma aqui. Toda a vida é bico de gaita. E o bico de gaita, você sabe se ele está descendo e subindo, ou se ele está subindo e descendo. Então, o que eu quero dizer é a diferença é isso aí. Se ele fizer isso aí, ele nunca vai se perder. Porque se ele passou descendo, quando ele chega, ele diz, rapaz, eu estou descendo. Por quê? Olha o corte do facão. Aí, se estiver de cima para baixo, claro que ele está descendo. Então, se ele vai subir, se ele vai subir, ele vem ao contrário. Por quê? Porque ele cortou as aversas. Ele cortou, foi de cima para baixo. Não foi de baixo para cima. Entendeu? Aí, muitas vezes que meus amigos tiram isso daí. Eu digo, não, isso aí é simples. Simplesmente, só para nós se diferenciar de uma turma para a outra. Ah, mas fulano passou aqui. Mas passou subindo. Outro, não, rapaz, é o que o corte do facão. Porque se o cara tiver experiência, ele sabe. Até no quebrado de galho, ele sabe. Se o cara desceu, se o cara subiu. É só você ter inteligência. E eu faço dessa forma aí e dá certo. Um abraço aí para o Truques Motovlog, Ranieri Caçador, Saque Feitosa, 1598, Pedro Henrique, Equipe Parceiros da Mata, Matheus Souza, Anacísio, Darley Francisco, Valéria Abreu. Diz que acompanha também o seu aí e escuta. Diz que passaria a tarde e estou escutando as histórias. O Adolfo Campos, James Rodrigues, Robert Valmendes, o Perninho, Felipe Nogueira, Nathaniel Monteiro, Tagazin. Esse é o pessoal aí dos vídeos de hoje. Tem também aqui o amigo aqui. Tem o Enoque Carlindo, o Gilberto Laçanin, o Dário Rodrigues, o Asteiro Lobo, o Gueta Guiá, Um abraço aí para essa turma boa que acompanha a gente. Se quiser ver mais vídeos como esse, clica nos vídeos que estão aparecendo.